Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, último dia do mês de junho, dia 30. Amanhã começa um outro mês. Vamos dizer obrigado, Senhor, pelo mês que termina hoje. Em oração, pedir a Deus tudo o que necessitamos para passar esse dia bem. Vamos lá? Não importa se você está em casa, no carro, no trem, no metrô. Faça o sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido Jesus e Mestre, Senhor, que diante das provações eu não vacile. Que diante das quedas eu me levante. Que diante das quedas eu me levante. Para sermos discípulos teus, sem medo. Oh, Mãe do perpétuo socorro. Eu vos ofereço esta oração no início deste dia, pedindo por mim e por todos os enfermos, aflitos e atrasados, de boas o avalos, aflitos e atrasados, aflitos e atrasados. Amém. Amém. interview humorous. Answer bió�� outwis Indies. que é secukurada. Imagina com todos os scenarios. Não importa os números. Amém. Amém mesmo. Amém. Olha só me dão. E que os meus sofrimentos possam ajudar meus irmãos, principalmente os enfermos, a não perderem a fé. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, acompanhai-nos na travessia deste dia. Amém. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos a graça de carregar com dignidade e fé a cruz de hoje. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós. Tchau. 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 Tchau.